O ferro é um oligolamento essencial para o transporte e armazenamento de oxigênio no corpo. Na verdade, o ferro é um constituinte da hemoglobina contida nos glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio dos pulmões para os tecidos. Alterações fisiológicas na vida de uma mulher, como gravidez ou menstruação, ou mesmo uma dieta desequilibrada ou absorção reduzida, podem aumentar as necessidades de ferro. Tomando Femina de Anierro, que é um suplemento alimentar que tem várias funções, fornece ferro, contribui para o normal funcionamento dos glóbulos vermelhos, reduz a fadiga, também fornece cobre, contribui para o transporte normal de ferro no corpo. Um artigo de Catalina Vidal Ramiro, farmacêutico, gerente em bioifempharma.es As informações apresentadas neste artigo não substituem de forma alguma o conselho de um médico. Qualquer menção neste artigo de um produto não representa o endosso dos ODIs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para esse produto.